Olá, meus amigos. Então, nesta apresentação, o tema é a área do círculo meditações sobre os primórdios da trigonometria. Eu sou o professor Maicon Araújo e falo aqui da cidade de Terezina, no Piauí. Então, vamos começar. Então, primeiramente, nós gostaríamos de fazer uma introdução, uma motivação geral. Vamos tentar entender o cálculo, tanto do perímetro, quanto da área do círculo. E a gente vai tentar fazer isso da forma mais informal e mais digerível, assim, mais pé no chão, pra que logo em seguida nós possamos ir aperfeiçoando tudo isso através de abordagens aproximativas, até realmente chegar num, num, em algo mais palpável, que seria o método da exaustão. Depois de tudo estraçado, aí vai ser possível pra gente entender como é que surge essa questão da trigonometria e das razões trigonométricas, ou pelo menos uma maneira de enxergar essa emergência dessas razões trigonométricas. Por fim, conclusões, considerações finais. Então, assim, as principais referências desse trabalho estão aí. Então, são, o que que é aí? São textos realmente bem básicos, que correspondem essencialmente ao ensino médio, porém, essa primeira referência aí é uma referência do ensino superior, que é um livro muito bom do pessoal da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, do professor João Lucas Marcos Barbosa. Realmente é um livro muito bom. Então, vamos lá. Então, como consideração inicial, o que é que nós temos aqui? Nós vamos trabalhar com o círculo, então, vamos aqui delimitar as terminologias que nós precisaremos. Então, nós temos o círculo, temos o centro do círculo e a distância do centro a qualquer ponto do círculo seria o raio, o diâmetro seria, na verdade, é interessante definir primeiro que é a corda, né? Então, você pega dois pontos aí do círculo, passa uma reta, teria a corda, tá? E o diâmetro seria uma corda que passa pelo centro. Dá pra ver que o diâmetro, o comprimento do diâmetro é duas vezes o comprimento do raio. E aí tem outras questões, é. Tem a reta tangente, aquela reta que tá ali em marrom, é uma reta que passa tocando apenas um ponto do círculo e por aí vai, tá? Essa terminologia é bastante conhecida e tudo mais. Agora, o que é que vai interessar pra gente? São essas equações um e dois. A equação um é o C, o que é que é o C? C é o comprimento. E o que é que você espera? Bem, o comprimento é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior o comprimento. Então, essa é a expectativa. Quanta área? A área vai ser proporcional ao R quadrado. Então, essas são as duas expectativas que nós estamos trabalhando aqui de forma intuitiva. Então, ah, mas o que que acontece? Eh, na prática, é bastante complicado você dizer, ó, onde é que tá o centro do cerro? Então, é mais conveniente trabalhar com o diâmetro. Então, ao invés de eu escrever C proporcional a R, é melhor encarar C proporcional a dois R, até por razões aí históricas, tá? Preferiu-se trabalhar com o diâmetro. Então, essa equação três, tá? Destacando exatamente isso, quer dizer, C é igual a uma determinada constante que multiplica o diâmetro, que no caso é duas vezes o raio, né? Por razões históricas, como eu tava tentando adiantar um pouco, esse K, nós vamos trocar aí por essa constante pi, por um número aí, pi. Por razões históricas, é esse, essa letra. Então, ficaria C igual a dois pi R. Agora, a dificuldade é, mas quem é mesmo o pi? Eh, do jeito que a gente tá estruturando tudo aqui, o P ficaria sendo reconhecido como a razão entre o comprimento e o diâmetro do cerro, tá? Então, por enquanto, a gente vai ficar assim, o que que é C, que é o comprimento, ou seja, o perímetro. C é dois pi R, tá? E pi, nós temos que bolar uma maneira de achar. A maneira mais imediata seria o quê? Bem, você pega um círculo, mede o comprimento, mede o diâmetro e vê como é que tá. Bem, isso já foi feito historicamente também, tem uma referência bíblica que tá em primeira reis, capítulo sete, versículo vinte e três, onde lá eles, ao construir o templo de Jerusalém, eh, ao fazerem as suas estruturas circulares, eles, ah, fazem isso pra gente. Então, ah, dado uma estrutura circular que tem comprimento de, que tem diâmetro de dez cóvados, isso daria um perímetro de trinta cóvados. Bem, então, você facilmente calcula o pi, o pi então é três, que é justamente essa razão, trinta pra dez. Pronto, então cê sabe quem é o pi agora, tá? Isso vai valer pra qualquer círculo, então você faz a medida pra um círculo particular e obtém pra todos eles. Muito bem, então assim, mas e a questão da área? Então, parece que tá controlado o comprimento, mas e a área? A área é um pouco mais complicada, então, como é que nós pretendemos calcular essa área? Bem, nós vamos fazer o seguinte, vamos cortando o círculo, como se fosse, assim, fatias de pizzas e depois reorganizamos ele pra ficar como estão essas estruturas aí da direita, tentando fazer o quê? Tentando enquadrar aí num retângulo, tá certo? É claro que se o número de fatias for pequeno, quatro ou oito, esse enquadramento eh não tá tão bom, né? Fica um um bocado de borda aí saindo desse retângulo aí, mas cês tão vendo que é claro que a medida que eu aumento esse número de fatias, esse enquadramento vai ficando cada vez melhor, tá? Então, assim, se eu pegar um número cada sucessivamente maior, 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 isso aí vai ficando cada vez melhor. Se eu pegar um número de fatias suficientemente grande, já dá pra trabalhar bem a ideia, por quê? Porque cê vai ver que a área que é dada pelo pela base que multiplica a altura, mas quem é que vai ser a altura? A altura vai ser o raio e a base, a base vai ser metade do perímetro, porque cês tão vendo que tem cores azul e cores vermelha, tá certo? Então, eh fica azul na base inferior e vermelho na base superior. Então, na verdade, na base inferior, que é só as azuis, cê tem metade do comprimento, mas o comprimento é dois pi R, então, a base vai ser só pi R. Então, quem é a área? Bem, com boa aproximação vai ser esse produto, que daria pi R ao quadrado. É claro que a tua expectativa, isso aí vai ficar cada vez melhor com o número de fatias cada vez maior. Se você extrapolar isso para o infinito, você vai ter exatamente este valor. Então, o que é que é a área do círculo? Vai ser esse valor extrapolado. Então, essa expectativa é a expectativa de quem? Da área do círculo. Então, para sacramentar, quem é a área do círculo? A área do círculo é essa constante pi vezes o quadrado do raio, como tá aí nessa equação nós. Então, assim, vamos exercitar um pouco, então, essa teoria esboçada aí. Então, vamos imaginar aqui um raio de cinco metros, tá? Então, como o nosso pi é três, ou pelo menos aproximadamente três, para nos comprometer demais, então, quem seria o comprimento? Bem, é só pegar as fórmulas e exercitar aí. Então, o c, na equação dez aí, cê tem c igual a dois vezes o pi, que é três vezes os cinco metros, que seria o raio. Isso aí dá trinta metros. E quem seria a área? A área seria três, que é o pi, vezes os cinco metros ao quadrado. Isso aí daria setenta e cinco metros quadrados, de acordo com a equação. Então, bem, então, assim, cês tão vendo que dá pra você perfeitamente trabalhar com essas coisas e tudo mais. Agora, assim, nós fizemos num num panorama realmente bastante informal, qualquer matemático um pouco mais sério iria desconfiar e questionar tudo que nós fizemos. Mas é uma boa maneira de começar a pensar no problema. Então, assim, já que tem essa questão, vamos tentar desenvolver realmente estimativas mais confiáveis pro valor de pi. Será que o pi é três mesmo? Tá? Então, vamos lá. Uma maneira de tentar estimar é o seguinte, bem, como o pi é a razão entre o comprimento e o diâmetro, bem, ó, vamos imaginar esse círculo aí, tá certo? Então, se a gente tentar enquadrar ele, como a gente tá tentando ilustrar aí com esse quadradinho todo pontilhado, você vê que o comprimento do círculo é bem aproximado pelo perímetro mesmo desse cercado quadrado aí, né? Então, mas quem é esse perímetro quadrado, né? Vai ser justamente dois raios na base e dois raios, um diâmetro na base e um diâmetro na altura. Então, vai dar quatro vezes o diâmetro. Então, quem é a razão entre o comprimento e o diâmetro? Bem, nessa aproximação vai dar quatro e, portanto, o pi aproximadamente seria quatro e não três, como foi dito antes. Agora, é claro que essa aproximação é muito grosseira, né? Porque você tá desconsiderando toda essa questão do círculo, ter essa curvatura do círculo, tá certo? Mas, mesmo assim, seria uma boa maneira de estar estimando esse pi. E em relação à área, né? Porque a área é uma outra maneira de você calcular o pi, porque a área também é proporcional a ele, tá certo? Então, se você pegar a área e dividir pelo raio quadrado, teria que dar o pi também. Assim como o comprimento dividido pelo diâmetro. Você tá vendo que também vai dar quatro, tá certo? Agora, assim, ó, do jeito que a gente enquadrou por fora, né? Poderíamos tentar enquadrar aí por dentro. O que é que a gente tá entendendo por enquadramento por dentro? É como tá aí nessa figura, como tá representado aí. Então, agora, o quadrado estaria por dentro do, mesmo, né? Esse quadrado, né? Esse quadrado com esses pontilhados um pouco mais reforçados aí. Então, a... é fácil determinar o lado desse quadrado, porque você tem justamente essa estrutura triangular que tá aí, tá? Um triângulo isóscito, dois lados com o valor R, então a base vai ser R raiz de dois. É só aplicar aí o teorema de Pitágoras. Então, você pode calcular o comprimento e a área, que a gente tá chamando agora de ser pequena e A pequena. E fazer as razões apropriadas, você acha estimativos agora, digamos, estimativos inferiores para o pi, tá? Então, em quatorze, você achou que pi agora é dois vírgula oito e em que você tá achando que é dois. Tá? Então, quem é pi mesmo? É dois vírgula oito? É dois, é três, é quatro? Bem, nesse caso aqui, vamos pegar esses quatro valores que nós achamos e fazer aí uma média. Então, você vai ver que a média realmente tá chegando naquele valor de três que foi determinado no segundo os valores que estão determinados na Bíblia lá. Então, o pi seria três vírgula dois, que seria essa estimativa aí na equação dezesseis. Agora, cê pode melhorar essa estimativa? Pode, porque qual era a dificuldade? A dificuldade era aquela curvatura toda. Então, agora a gente vai tentar desbastar aí, sair cortando essas pontinhas aí do quadrado e aí agora cê tem o que? Cê tem um hexágono, tá? Não vai matar a questão cem por cento, a questão da curvatura, mas já vai dar uma aproximação bem melhor. E nesse caso, como é hexágono, cê pode tá vendo a coisa toda através desses triângulos que tão aí representados. E esses triângulos, eles são equiláteros, né? Não é muito complicado de ver que esses lá, os ângulos são de sessenta graus. Por que que é sessenta graus? Porque é, como é um polígono regular, cê tem que pegar o trezentos e sessenta graus, dividir em seis partes, porque são, é um hexágono, são seis lados. Então, vai dar sessenta graus. E cê vê que a base, na base, o ângulo da, os dois ângulos na base também vão ser sessenta graus. Então, se você aplica o teorema de Pitágoras, se na equação de sete aí, cê acha uma relação entre o lado do triângulo e o raio. E com isso, cê consegue determinar tanto o comprimento como a área do polígono como toda. Só multiplicar por seis vezes, porque são seis desses triângulos, tá? Então, fazendo a continha, cê acha aí, em dezoito e em dezenove. Novamente, estimativos pro valor de Pi, tá? Agora, cê pode fazer o seguinte, ah, então vou botar esse hexágono agora por dentro também. Pode, pode. E aí cê teria estimativos aí inferiores. E por argumentos semelhantes, cê vê que cê tem a mesma estrutura triangular aí. E pelo teorema de Pitágoras, cê consegue novamente, nesse caso fica mais fácil ainda. O L pequeno, que é o lado do triângulo, vai ter que coincidir com o raio. Por quê? Porque esse triângulo aí tá destacado, ele é equilátero. E um dos lados já é R. Na verdade, dois dos lados, tá? Tá bem claro que é R. Então, o terceiro lado também é R. Então, quem é o comprimento, né? Que a gente vai chamar de C pequeno também. O comprimento é seis R. Porque é seis vezes, é só multiplicar por seis, né? É um hexágono. E, portanto, cê tem um Pi que dá três, que é justamente o valor que a gente tava usando desde o começo. Olha que maravilha. E quem seria a área, né? A área eu vou precisar da base e da altura. A base a gente já sabe que é R. A altura, você aplica o teorema de Pitágoras e você vai achar que H é como tá aí na equação vinte e um. Então, cê com isso calcula a área. E tem um novo estimativo pro valor de Pi também. Que tá dando, segundo a equação vinte e dois aí, no finalzinho, tá dando que Pi é na faixa de dois pontos, dois vírgula sessenta. Tá, então vamos tomar novamente uma média desses valores. Teria, então, quatro valores pra Pi. Pi um, Pi índice um, né? Pi um, Pi dois, Pi três e Pi quatro. Se você calcular a média, cê tem que é, seria três vírgula treze. Que também tá no rumo daquela primeira lá que nós tínhamos eh determinado antes, tá? Então, assim, quem seria um bom palpite, um bom show de para Pi? Bem, nós não sabemos ainda, mas deve ser na faixa de três vírgula um. Quer dizer, nem o resultado que cê achou na bíblia tá exatamente correto e nem os outros anteriores também estão exatamente correto. Na verdade, tem um um uma e com uma casa decimal seria três vírgula um. Tá, agora sim, tudo isso poderia ser melhorado e tal. Agora, a gente poderia, a gente trabalhou com o que? Trabalhou com quadrados e com hexágono. Podia trabalhar com triângulos? Podia. Então, se você insiste em trabalhar com triângulos, bem, não vai melhorar talvez as coisas porque o triângulo, realmente a questão da curvatura foge muito. Mas o que que é mais importante, mais interessante de tá observando aí? É interessante, por quê? Porque você vê que existe uma relação entre as medidas para o triângulo e para o hexágono. Quer dizer, do triângulo eu poderia ter passado para o hexágono. Quer dizer, o triângulo é uma ponte já para o hexágono. Ou seja, se eu souber os valores para o triângulo, eles vão dar conta de me dar para o hexágono. E aí, surge uma esperança de fazer o seguinte. Ah, se os valores para o triângulo levam ao hexágono, será que o do hexágono não leva a um com doze lados? Quer dizer, eu vou dobrando o número de lados e aí eu vou achando. E aí eu vou melhorando cada vez mais a estimativa de pi. Pode e é isso que vai ocorrer. Nós vamos mostrar com mais detalhes daqui a pouco. Mas você percebe claramente, dá para visualizar que tem uma recorrência entre as medidas. Quer dizer, se você conhece as medidas de da altura e da base, que na verdade é a metade aí da corda, né? Que a gente vai chamar de semicorda. Então é o S pequeno. Então você tem o S pequeno e o H pequeno. Se você sabe, para um número N de lados, elas vão te levar para determinação de todas as medidas para 2N, tá certo? Então assim, se você sabe, para N igual a 3, que é o triângulo, elas vão te levar para N igual a 6, que é 2 vezes 3. Como? Só seguir essa geometria que tá aí, tá certo? Você pode isolar esse triângulo OAB e essas medidas todas estão relacionadas aí. Por quê? Porque se você vê que tem dois triângulos retângulos aí, você pode aplicar o teorema de Pitágoras para esses dois triângulos, você ganha essas equações 29 e 30. Se você trabalhar elas algebricamente, você consegue determinar uma relação entre o S índice 2N e o S índice N. E aí, portanto, se você determina para aqueles N com pequenos valores, que é o que a gente estava trabalhando antes, que era um quadrado, um hexágono, você vai conseguir determinar para valores maiores, né? Que iam dar muito mais trabalho. Tudo bem, então assim, você tá vendo que dá para traçar uma estratégia aí. Então, vamos então aqui rever a estratégia geral para isso ficar muito bem delimitado. Então, vamos lá. Primeira coisa, é melhor a gente estar vendo essa questão aí sem as bordas, tá certo? Então, a gente vai considerar diferentes polígonos dentro do círculo. Então, aí vocês estão vendo que quando N, que é o número de lados, é igual a 4, você tem um quadrado dentro do círculo aí. E se você for reenquadrar num retângulo, aquela questão das bordas e tal, elas não aparecem mais aí. Então, você vai vendo que você pode traçar a mesma estratégia. Você vai aumentando o número de lados e essa correspondência vai ficando cada vez mais e mais próxima do valor que a gente quer. Agora, já que a gente preferiu trabalhar com um polígono regular e tirou as bordas, vamos precisar de um pouco de terminologia aqui. Então, qual vai ser a terminologia que a gente vai abordar aqui? Bem, primeiro, como é que se determina o ângulo central, que a gente tá chamando de teta índice N aí? Bem, é só pegar o 360 graus e dividir por N, que N é o número de lados do polígono. Então, mas o que vai interessar mesmo vai ser não o teta, mas a metade de teta. Então, a gente vai chamar isso de semiângulo central, que vai chamar de alfa. Então, quem é o alfa índice N? Vai ser o teta índice N pela metade. Então, vai ser 180 graus dividido por N, e não 360. O que é o L pequeno? Bem, isso aí é o comprimento da corda. Tá certo? E você lembra lá das terminologias anteriores para um círculo qualquer, né? Um segmento que passasse aí, pegando dois pontos diferentes do círculo, era chamado de corda. Então, a gente vai continuar chamando aí de comprimento da corda, o L índice N. Mas, vocês estão percebendo que sempre eu vou precisar pegar, na verdade, as metades. Então, tem o comprimento da corda e o comprimento da semicorda, que aí a gente tá chamando de S índice N. E, além disso, tem a altura H desse trianglinho aí, que é a alturazinha da fatia de pizza. A fatia de pizza sem a bordo. Isso aí, historicamente, e a gente vai continuar aqui, mantendo a tradição, chamou-se de apótema. Chamou-se o apótema do polígono, que a gente vai chamar de H índice N. A apótema vem do grego, coisa assim, e significa ao lado, adjacente. Quer dizer, ao lado de quem? Ao lado do S índice N, tá certo? Ao lado da semicorda. Muito bem. Eu prefiro... Bem, a maioria das traduções preferem o termo ao lado. Eu prefiro o termo adjacente, por quê? Porque quando a gente tiver com as relações trigonométricas, o adjacente é o que vai predominar. Então, o que é que é o apótema? É o ao lado, adjacente na tradução, mas a ideia é que seja a altura dessa fatiazinha de pizza. Muito bem. Então, com essa terminologia, você consegue determinar expressões algébricas de cunho geral para tanto o comprimento como a área. Como está por dentro do círculo, a gente está chamando de C pequeno e de A pequeno. Está pegando letras minúsculas. Então, quem é o C pequeno? Está dado pela essa equação 31. E quem é o A pequeno? Está dado pela essa equação 32. N é o índice N é o número de lados. Então, o que é que você aprende aí? Você aprende que a área da fatia é a semicorda que multiplica a apótema. Por quê? Porque a área é base vezes altura dividido por 2. Então, você já está incorporando a divisão por 2 na semicorda. Então, é a semicorda vezes a apótema. E a área do polígono, você vai ter que multiplicar isso por N. Então, mais N vezes a semicorda vai dar o semiperímetro. Está certo? Como a expectativa que a gente estava trabalhando antes. Você vê que a base aí é dada só pelas fatias vermelhas. Como tem fatias vermelhas e azuis na mesma quantidade, então, vai ser só a metade do perímetro do círculo. Está certo? Então, quem é a área do polígono? Que não chega a ser a área do círculo ainda. Só vai ser igual quando você tomar a extrapolação. Mas quem é a área do polígono? A área do polígono é semiperímetro vezes a apótema. Você vê que essas terminologias são escolhidas realmente de propósito, para deixar a coisa bem simples. Fica muito claro quando você... Ah, o que é apótema? O que é semicorda e tal? Então, realmente facilita bastante o trabalho. Quando você pegar o limite, quando você tiver um número de fatias enorme, quer dizer, o N tendendo a infinito, então, qual é a ideia? E a ideia é que, rapaz, olha, todo círculo, na verdade, é um polígono regular com infinito dos lados. Está certo? Aí, você teria aí essa ideia que está representada aí. E aí, quem é a área? A área pequena, a área mesmo do círculo vai ser o A índice infinito agora. O A pequeno, né? Que vai ser πr que multiplica r, ou seja, πr quadrado, que é a expectativa que nós tínhamos antes, está certo? Quer dizer, tudo aí está encaixado dentro daquela ideia bem informal, mas, quer dizer, o caminho é esse mesmo. Agora, o seguinte, já que você foi por baixo, você pôde ir por cima também. Está certo? Então, assim, vamos introduzir mais terminologias. Quando você estiver por dentro do círculo, nós dizemos que o polígono está inscrito no círculo. E quando estiver por fora, o que é por fora? Por fora é entre aspas, né? Então, vamos dar uma terminologia mais rigorosa. Nesses casos, por fora, seria um polígono circunscrito. E aí você tem que readaptar aí a terminologia. Por quê? Porque agora o apóteno, que seria letras maiúsculas, está certo agora? Para quando estiver inscrito, são letras minúsculas. Quando estiver circunscrito, seriam letras maiúsculas. O apóteno vai coincidir com raio. Então, não tem mais essa questão de apóteno aí. Está certo? Então, é besteira insistir no apóteno. Agora é errado. Mas, enfim, está aí. Agora, você não vai ter mais uma semicorda. Agora você vai ter uma semicorda. Por quê? Porque todos esses segmentos serão tangentes ao círculo. Então, ao invés de semicorda, agora é semicorda. E você tem também um segmento que não é nem corda e nem tangente. E aí chama-se isso de secante. Esse secante é um termo que também acredito que seja grego e significa que corta. Então, assim, é aquele segmento que está cortando o círculo. Então, é bem empregada também essa terminologia. E secante nesse sentido. Secante que está cortando, que não está nem tangenciando e que também não chega a ser uma corda, exatamente como a gente estava trabalhando anteriormente. Então, a gente vai chamar de secante e vai dar uma outra letra aí que não estava aparecendo antes. Vamos chamar de z. Mas aí a ideia fica exatamente a mesma. Está certo? A área da fatia. Agora vai ser semitangente vezes apótema, que apótema coincide com raio. Então, é semitangente vezes raio. E a área do polígono? Bem, a área do polígono é semiperíme vezes raio. Está certo? Essa tecnologia é ótima. Fica tudo encaixotadinho. Está certo? De novo, se você extrapolar no limite para infinito, você vai ter aproximações que vêm de cima para baixo. Está certo? Que vai cada vez mais se aproximar de novo, mas agora por cima aí, entre aspas, da área e do perímetro também do círculo. De novo, você está vendo que o A grande está coincidindo com A pequeno e está dando πr². Bem, então assim, vamos tentar formalizar agora essa abordagem. Então, como é que a gente vai tentar fazer isso? A gente vai tentar através daquele caminho que foi apontado anteriormente. Quer dizer, nós vamos tentar explorar a recorrência que existe entre as medidas de um lado N e um polígono com um lado dobrado. Então, vai ter um polígono com um lado N e um outro polígono com os valores dobrados. Está certo? Você está vendo que essa questão de dobrar, o que é? Dado um polígono, aí cada lado do polígono vai determinar um arco. Está certo? Agora, dado esse arco, se você tomar o ponto, digamos, o ponto médio do arco, você poderia determinar um outro polígono. Está certo? Por exemplo, o polígono inicial seria esse polígono azul aí, seria um hexágono. Ele determina quantos arcos. Vai determinar seis arcos. Agora, se cada um desses arcos, se você tomar o valor, o ponto médio do arco e traçar novamente polígonos, a partir já dos pontos que são vértices daquele hexágono, você vai chegar num outro polígono com 12 lados. Então, a ideia é exatamente essa. Ir cortando esses arcos meio a meio, meio a meio, meio a meio. Então, você vai sempre cortando pela metade, pela metade, e fazendo todo um retraçado aí de lados até completar um outro polígono e sempre eles vão dobrando de lado. Bem, aí você está vendo que esse triângulo OAB, aí, ele é bastante enérico. Vai caber em qualquer das situações. Essa situação que está aí no lado esquerdo é só para fixar as ideias. Está certo? Então, mas a estrutura geral vai ser sempre essa. Você vai poder o quê? Vai poder aplicar o Teorema de Pitágoras sempre para dois triângulos e os triângulos vão ter sempre essa mesma estrutura aí. Então, você vai ter uma equação que respeita 38 e 39. E se você trabalha elas algebicamente, vai te levar, de uma certa maneira, a uma relação entre o S de dois N e o S de N. Tanto o S como o H de N, né? Que seria justamente a relação de requerência que interessa a gente. Como é que você consegue determinar isso? Bem, tem que trabalhar isso algebricamente. Você está vendo como tem termos quadráticos? Vai dar uma equação do segundo grau, tá? Eu, apesar de ter colocado aí o mais explícito possível as passagens, eu vou aqui tomar liberdade de passar um pouco mais rápido. Então, assim, se você quiser acompanhar devagar, você, por favor, vai parando o vídeo e vai tendo paciência aí anotando aí na sua anotação particular aí. Tudo bem. Então, assim, se você trabalhar 40 e 41, que está aí destacado em azul, você vai chegar na equação 49. Tá certo? Desde que você entenda o que é que é o X agora. O X foi definido ali como 47 está dizendo. o X de... E o X índice 2N vai ser 2S de índice 2N e tudo isso ao quadrado. Por que que é assim? Bem, se você trabalhar devagarzinho e tendo paciência, você vê que vai aparecer uma estrutura dessa e é conveniente chamar isso aí de X. Então, serve até para fugir de equações aí biquadradas e tal. Mas, enfim, você vai chegar numa expressão como está em 49, que é uma expressão de segundo grau. Então, você determina aí as soluções pela fórmula de Bhasker e tal. Na verdade, vai ter duas soluções e aparentemente até um agravante, porque, na verdade, você deveria ter só um e, na verdade, só tem uma mesmo. Por quê? Porque a sequência, nesse caso aí, ela tem que ser obrigatoriamente decrescente. Por quê? Porque o S não é a questão da semicorda, as semicordas vão ficando cada vez menores, cara, quando você aumenta o número de lados. Então, ela tem que decrescente, não tem que ser o sinal de menos, certo? Então, enquanto isso aí está batido o martelo, não tem o que se discutir. Agora, você vê que, pela própria questão algébrica aí, você vê que é interessante que você está mantendo as medidas, na verdade, dividido pelo raio, tá certo? Então, você vê que em 55 aparece S índice N sobre R e S índice 2N sobre R. Então, é conveniente você chamar isso S barra índice N. E o que é isso? É o comprimento adimensionalizado. Eu, que sou um físico e não matemático, pelo menos sou formado em física e não em matemática, a gente prefere dar essa terminologia. É o valor adimensionalizado, quer dizer, como você dividiu pelo R e R tem dimensão de comprimento, a dimensão de comprimento de S é cancelada, então vai ficar os numerinhos todos adimensionais. Então, pra que serve esse barra aí? É pra adimensionalizar a coisa, vai ficar mais fácil. Com isso, você chega nessa expressão cinquenta e sete. Então, o que a gente prometeu realmente tá sendo cumprido aí, porque você consegue determinar as medidas das semicordas, tá certo? Adimensionalizadas de, para o índice dois N a partir daquelas que só tem índice N, que aí é uma maravilha. Então, por exemplo, se você determinou pra um triângulo, do triângulo, você passa para o hexágono. Do hexágono, você passa para um polígono com doze lados. E de doze lados, você passa pra um de vinte e quatro. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aquelas medidas aproximativas pro valor de pi fique cada vez melhor. Certo? Mas isso aí é pro S. E o H, que é a apótema, né? Então, como é que vai ficar as relações para a apótema? Bem, aí é só trabalhar algebricamente. Tá certo? Você pode pegar o H e já existe uma relação entre H e S, que é essa em cinquenta e oito. Você divide tudo por R quadrado pra dimensionalizar logo já de cara. E aí você tem que em sessenta e um que se você sabe o S índice N, você sabe o H índice N. Então, acabou. Em sessenta e três tá aí determinado uma relação entre H e S. Tá certo? Agora, se a gente quiser insistir e determinar uma expressão entre só os H's, né? De dois N e de N, é só seguir aí com o algebrismo. Eu deixei os detalhes aí, você depois pode tá conferindo isso aí. Mas aí você chega na expressão sessenta e seis, tá certo? Então, com isso você tá tudo controlado. Você tem de fato as medidas para dois N determinadas a partir das medidas de N. E aí você tem uma série de escolhas. do jeito que eu escolhi aí entre sessenta e sete e sessenta e oito, elas estão o S e o H índice dois N depende do H índice N. você poderia ter deixado isso em função do S índice N também, tá? Agora, isso aí é uma questão que cabe a você, tá certo? Eu escolhi assim, tá? Não precisa alterar em nada, zero está. Claro. Agora, assim, com o triângulo, quem é o S e o H? O S que a gente tá chamando então agora de S índice três. Nós já vimos calcular lá no comecinho, então esses valores aí não são novidades. Então, é só agora fazer o S barra deles, que é só dividir por R, então você tem esses valores, você tá vendo que realmente são números, é a dimensional, o R foi embora, tá certo? Tá aí, de acordo com 69,70. Então, agora você vai trabalhando, isso aí vai virar agora uma grande engrenagem aí, agora é só girar essa manivelona aí e sair trabalhando algebricamente, não tem muito o que fazer, vai dar uma desgraçada danada em termos de trabalho, mas toda a questão tá resolvida e contornada, tá certo? Então, assim, do S3, você passa pro S6 e H6, e do, aliás, desculpa, do S não, do H3, você passa para o S6 e H6, e agora, como agora em 71 e 72, você tem de 6, de 6, você vai para 12, de 12, você vai para 24, de 24, você vai para 48, e aí essa brincadeira não para. E quanto maior o índice, melhor são as aproximações, é claro que você paga um preço, qual é? Que o número vai ficando cada vez mais complicadão aí, tá certo? Então, não precisa ter medo também, mas o número vai ficando um troço desse aí mesmo, vai ficando uma raiz dentro de uma raiz que pega uma outra raiz que engole outra raiz que está dentro de outra raiz. Mas é assim mesmo. Assim, agora, o que é que você espera? Bem, a apótema que está associada a esse H aí, ela vai tender ao raio. Então, quando você dividir por R, então, isso na verdade vai tender a 1, tá certo? Que é essa equação 83. E as semicórdias vão tender a 0. como a gente já tinha meio que observado. Então, assim, você espera isso, tá certo? Então, assim, se você fizer os cálculos, a gente fez aí nessa tabelinha aí, para o HN, por exemplo. Então, você vai aumentando o N, vai fazendo a contona lá, bota aí numa calculadora, você vê que realmente esses valores vão se aproximando, se aproximando de 1, tá? Então, no infinito você deve ser realmente identificado isso aí como 1, tá certo? Isso para o H, para o S, você vê que vai indo para 0, tá certo? Significa de ter que essa raiz de 2 mais uma outra raiz que tem um 2 mais uma outra raiz quadrada, tá certo? Uma raiz quadrada dentro de uma raiz quadrada. Para dar esse 0 aí é porque esse valor que está destacado em vermelho tem que ser 2, tá certo? Então, vamos testar se isso aí tá certo. Uma maneira é você ir calculando devagarzinho, tá certo? Isso pode ser feito como? Bem, você pode, de novo, definir uma relação de recorrência como está em 86, tá certo? Você começa de raiz quadrada de 3 e diz, olha, basta somar com 2 e tirar a raiz quadrada de novo e você vai fazendo isso e vai fazendo isso então vai aparecer toda aquela raiz dentro de outra raiz e tudo mais. Então, se você, à medida que esse K que agora ali é índice K nós renomeamos para índice K a medida que aumente você tá vendo que isso vai chegando cada vez mais próximo de 2 mesmo. Isso não é uma prova, mas, pô, tá claro que isso aí tá indo pra 2. Uma maneira de realmente tentar provar é fazer, pegar as expressões e realmente passar o limite, tá certo? Quando você passa o limite, você vê que o índice 2N e o índice N tá indo pro mesmo valor que é o índice infinito. Então, você ganha essa equação 88 aí que você pode rearrumar os termos, isso vai chegar numa equação do segundo grau como tá em 89, você resolve e você vê que realmente o H de infinito é igual a 1. Na verdade, dá dois valores, mas o valor negativo não faz sentido. geometricamente ele não é permitido. Apesar de ser solução da equação. Então, realmente só vai sobrar a possibilidade de H barra índice infinito sendo igual a 1, tá certo? E como você tem a relação entre S e H, você vê que se o H infinito tá indo pra 1, S infinito tá indo pra 0, que é a expectativa que nós tínhamos de fato. com esses valores de H e de S você consegue determinar o comprimento, quer dizer, o perímetro e a área, tá certo? A gente resolveu chamar tudo comprimento barra e A barra, quer dizer, então aqueles R's não vão aparecer aí, vão aparecer os pré-fatores. Então, quem é o pré-fator pra o comprimento? É 2π, né? Você lembra que é 2πr, mas como a gente tá dividindo por R vai aparecer só o 2π. E o da área, que era πr², como a área vai ser revertida em R², então vai ficar só o π também. Se você faz o cálculo devagar, à medida que o N cresce, você vê que aquela expectativa que nós tínhamos, de fato, ela é atendida aí. Na verdade, já que você tá com valores cada vez maiores, você pode ser mais ousado e determinar mais casas decimais pro valor de π, né? Aqui a gente ficou só em 3,1. Aqui já tá dando 3,1415. 3,1415. Então, assim, a nossa aproximação melhora à medida que esse N cresce aí. Agora, nós fizemos tudo isso aí pra um triângulo. se você fizer pra um quadrado, vai dar a mesma coisa e tem que dar, tá certo? Eu não vou me ater os detalhes aqui, apesar de deixar aí os slides pra que você depois confira devagar esses resultados, tá certo? Então, se você pode fazer uma tabela realmente análoga àquela lá, dos triângulos e do hexágono, você vê que todos os expectativos são confirmados e você pode fazer um tabelão de novo pra determinar o C e o A e na verdade são duas maneiras diferentes de determinar o pi. Na última coluna você vai ter o valor de pi. No caso, 3,1415 também, tá certo? Agora, do mesmo jeito que você fez para medidas inscritas, quer dizer, você fez para A pequeno, C pequeno, S pequeno e H pequeno. O que que é isso? É o apótemo, o semi, a semicorda, o apótemo, a área e o perímetro. Isso tudo por baixo. Agora, vamos fazer tudo por cima. Dá pra fazer? Dá. a geometria pode ser redesenhada de maneira que fique igual a esse triângulo aí que está destacado em O, P, Q. Tá certo? E aí você, de novo, determina. Você pode pensar como o teorema de Pitágoras agora em dois triângulos. Quais são os dois triângulos? Você pega o triângulo O, P, Q, que é o triângulo grandãozão, o maiorzão, que vai dar o quê? Vai dar a expressão 96, tá certo? A hipotenusa é Z e os catetos, né? A gente ainda não introduziu essa terminologia, mas vamos lá. Os catetos seriam R e S, tá certo? Dá essa expressão 96. O que é essa expressão 96? É pegando o triânglão como todo, tá certo? O O, P, Q. E o 95 seria pegando o triângulo menorzinho. O triângulo menorzinho que tem aí uma altura em vermelho e uma base e uma hipotenusa em verde, tá certo? Que tem o Q como um dos versos. Então, quem é que vai ser a hipotenusa? Bem, a hipotenusa vai ser S grande índice N menos S grande índice 2N. Aí você eleva ao quadrado e isso vai ter que ser igual à soma dos quadrados dos outros lados, que vai ser uma diferença entre Z e R e o próprio S índice 2N. Tá certo? Então, de novo, você tem a mesma situação. De novo, você resolve uma equação biquadrada, aí estão os detalhes algébricos, não vou fazer aqui, tá certo? Mas você pode estar eventualmente parando o vídeo aí e conferindo isso com calma. você, por favor, faça isso, tá certo? Mas, enfim, aí você chega nessa equação que tá em 102, tá certo? E você resolve ela facilmente, como resolveu no caso anterior, e aí a dimensionaliza de novo, a ideia é dividir por E, e aí vai ficar o S maiúsculo barra. O que que é o S maiúsculo barra? É a semitangente aí, no caso, tá certo? E quem é o Z, né? O Z vai ser a secante. Então, fazendo todo esse trabalho algébrico aí, você vai chegar nas expressões 112 e 113, que vão dar tanto a a secante e a semitangente de um cara com o número de lado dobrado a partir daquele anterior, tá certo? Do mesmo jeito que nós tínhamos no caso anterior. E aí você pode agora tá trabalhando essa engrenagem toda aí, botando pra funcionar, aí é de novo, é girar manivelon aí, tá certo? Vai dar aqueles numerões com raiz quadrada, uma raiz quadrada e tudo mais, mas é justamente o preço que se paga por ter essa comodidade aí, dessa relação de recorrência, tá certo? De novo, você espera esses limites aí, por quê? Porque quando você fizer o número cada vez maior de lados, a semitangente tá indo pra zero, do mesmo jeito que a semicorda ia pra zero, e a altura que é a apótema vai ficando cada vez mais, ia ficando cada vez mais próxima ao raio, agora aqui quem vai ficando cada vez mais próximo é a secante, então o z barra infinito vai pra um e o s barra infinito vai pra zero, tá certo? E ainda tem essa outra expressão 125 aí. Agora, se você tabelar tudo isso aí, você vê que a expectativa novamente é toda atendida, tá? E você tem um ótimo valor aí aproximativo pra pi, novamente é 3,14, agora 14,16, como você tá indo de cima pra baixo, vai ser um pouquinho maior mesmo. A anterior era 3,1415, então o pi é um negócio que tá entre esses dois valores aí. você pode mostrar que aquela expectativa de fato é a expectativa verdadeira, que nem você fez anteriormente, tá certo? Quando você levar pro limite infinito, isso vai levar a equação do segundo grau, como tá aí em 127, e se resolvendo e dispensando o valor negativo, você realmente chega aos valores em 129 e 130. Então, maravilha. Além disso, você pode conectar as medidas inscritas e circunscritas. Aí é uma questão assim de ter paciência com as geometrias. Você tá vendo que é uma geometria engenhosa padanável. Aí você tá pegando dois quadrados e girando um em relação a outro aí, talvez 90 graus, mas você, por que que faz essa engenhosidade em toda, tá? Porque agora você quer relacionar quem? Você quer relacionar a secante e a semitangente, que é o S maiúsculo e o Z maiúsculo, com o S pequeno e o H pequeno. O S pequeno é a semicorda e o H pequeno é o apótamo. tá certo? Então, se você tiver um pouquinho de disposição, você vai ver que essa geometria é a geometria que salva a pátria. E, dada essa geometria, você tem esse triângulo OPQ de novo. E aí, você pode, de novo, sair aplicando o teorema de Pitágoras para dois triângulos aí. A que gera a equação 132 é quem? É se você pega o triângulo como um todo, tá? O OPQ, que aí você tem que ser quadrado, tem que ser R quadrado, mais o S maiúsculo quadrado. E se você pegar o triângulo menorzinho, o triângulo OP e o pé da altura ali, você vai ver que, aliás, desculpa, não é esse não, viu? é o PQ e o pé da altura, né? Que quem é hipotenusa aí é o S, tá certo? Tem várias maneiras aí, é interessante até você sair brincando aí com cada um, tá certo? Eu tô botando os valores já finalizados, mas me deu um trabalho relativo sair vendo cada uma das possibilidades aí, escolhendo a melhor, tá certo? Não é que eu sou mais espertão que você, não, é porque eu já fiz antes, tá certo? Então, você tem as expressões cento e trinta e um e cento e trinta e dois, tá certo? De novo, você vai tá trabalhando algebricamente aí, tá certo? Ao fazer todo esse trabalho algébrico, como você já tem uma experiência prévia, você não vai ficar aí tão, é, desguarnecido agora aí, você não vai ficar mais tão off, tá certo? inclusive, você já pode ir tentando fazer conexões já entre Z e H e tal, como tá aí em cento e trinta e oito, você pode tá fazendo essas conexões, tá certo? Eu não vou dar os detalhes aí, mas você pode parar o vídeo e ir fazendo por sua conta aí num, num caderninho aí, em paralelo aqui comigo, e você vai ver que você pode sempre tá relacionando o S grande e o Z grande com medidas pequenas, tá? No caso aqui, como foi que a gente escolheu no final das contas? É, sempre deixar em função, deixa eu voltar um pouco aqui, em função do S pequeno, tá? Por quê? Porque, ah, vai ficar na verdade em função de S pequeno e H pequeno, não, por quê? Porque existe uma relação entre eles, então no final das contas você pode determinar tudo em função só de uma delas, tá certo? Tá, e com esses valores você pode calcular a, tanta, o perímetro como a área, tá certo? Então, em 146 é uma maravilha, por quê? Porque você tá relacionando o, o perímetro inscrito com o perímetro circunscrito, então é uma expressão muito bonita, e a expressão 147 tá pretendendo determinar a área circunscrita em função de valores inscritos. Agora, seria bom que fosse a, assim como tá o comprimento em 146, a área, né? Porque não tá dando, mas aí você tem que ter um pouco mais de lance, de paciência, e continuar enxergando geometrias menoreszinhas aí. Você pode ver que você pode determinar uma relação entre o, o A índice 2N e o S índice N. Por quê? Porque o S índice N vai sempre funcionar como uma altura pra aquele triângulozinho menor ali que tá destacado em verde, e ele, se você multiplicar N vezes, vai dar o quê? Vai dar, aliás, 2N, não N, né? Vai dar o quê? Vai dar a área do polígono com o lado dobrado. Então, 148 salvaria a pátria e com isso você chega em 150, que é uma relação entre a área, ou mesmo 149 aí, tá? Ou 150, tudo bem, 150, que tá até destacado em vermelho aí. Você chega a uma relação entre a área inscrita e a área circunscrita. Nesse caso ainda tá dimensionalizada, maravilha. E a questão da convergência, quer dizer, quando você levar isso aí pra infinito, bem, tá dando, cara, todos os resultados esperados, tá certo? A semitangente tem que ir pra zero, tá certo? A secante tem que ir pra um, não sei se aí tá, não tá discriminado, mas é esse o fato. E além disso, o C barra tem que ir pra dois pi e o A barra tem que ir pra pi. tá certo? E como tá destacado aí em 154, 155, o que é que tá acontecendo aí? Ó, você tá vendo que o C, você tem sempre um C pequeno e um C grande correspondente encaixotando os valores aí, tá certo? Quer dizer, um vai por baixo, outro vai por cima, um vai por baixo, outro vai por cima, até C e chegando no valor mesmo do perímetro, tá certo? Então assim, um aproximante superior ou um aproximante inferior. Isso tanto pro perímetro como pra área. Que isso aí, você tá vendo que você tá encaixotando os valores e tá levando ele pro intervalo cada vez menor. Quer dizer, não tem jeito, uma hora você vai chegar aí no valor realmente da área e do perímetro do circo. É uma maravilha isso aí, né? O que que é essa tabela aí? Aí nós estamos confrontando as medidas inscritas e circunscritas, já que existe uma relação entre elas e tal, você tá vendo que a teoria realmente tá o quê? Tá funcionando de maneira bastante robusta, você tá vendo que se você for por cima, se você for por baixo, não tem jeito, uma hora vai chegar lá. Tá certo? e isso te leva ao restar dos 157, que aí seria realmente o valor que a gente vai assumir aqui pra pi. É claro que se você for aumentando, 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 vai melhorar ainda mais. Mas a gente vai ficando por aí. No caso aqui, a gente já tá com um polígono com 1024 lados. Tá certo? E quem é o valor de pi nessa situação? É esse valor que tá destacado em vermelho aí. 3,14,15. É claro que você avançar com esse N, você vai avançar ali em casos décimais e tal. E é claro também que à medida que a precisão do valor aumenta, você vai ter que ter um trabalho algébrico muito maior. É o preço que você vai pagar. Tá, então vamos tentar agora generalizar essa abordagem. Por quê? porque essa questão aí da medida de perímetro de área já tá efetivada, tá certo? Você determinou o valor de pi e vê que o comprimento realmente tá indo pra 2 pi r e a área tá indo pra pi r quadrado. como é que a gente vai generalizar essa questão aí? Primeiro, você tá vendo que os polígonos inscritos e circunscritos sempre geram essa geometria aí. Então, você vai ter dois triângulos. Esse triângulo que tá em preto e esse triângulo que tá em vermelho. O triângulo que tá em preto, ele dá conta das medidas inscritas e o vermelho das circunscritos. Então, no preto você vai ter o raio, você vai ter a semicorda e o apóteno. E no vermelho? No vermelho você vai ter o raio também, mas aí você vai ter a secante e a semitangente. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso aí? Eu não vou querer mais trabalhar com N número de lados, eu vou querer trabalhar com o ângulo, esse ângulo alfa, que é o quê? É o é o semi-ângulo é o semi-ângulo central que a gente já tinha visto anteriormente, vai ser cento e oitenta dividido por N. Ó, lembre, cento e oitenta por quê? Porque, na verdade, o ângulo central o central seria trezentos e oitenta dividido por N, mas como você está pegando o semi-ângulo, então, não é trezentos e sessenta, isso é cento e oitenta. E, já que, então, você ganha uma relação entre o ângulo e o número de lados, então, você pode abandonar o número de lados em detrimento do ângulo alfa, que está aí nessa segunda parte aí de cento e cinquenta e oito. Quem é o N? O N é cento e oitenta graus dividido por alfa. Então, onde tiver N na verdade, eu vou olhar, agora eu vou trocar isso por alfa. E, por exemplo, onde você tinha um S índice N barra, agora a gente vai ver um S barra de alfa, né? Tentando ver aí já como uma função de alfa. E o S é proporcional a R, então, nós vamos estar definindo o S barra está funcionando como uma constante de proporcionalidade agora, viu? Só que é uma constante de proporcionalidade que depende do ângulo ou do, na verdade, do semi-ângulo central. Tá certo? tá assim, isso pra S, você pode fazer isso aí pra tudo, cara, você pode fazer pra S, pra H, pra S grande, pra Z grande. Então, você tem essa série de possibilidades aí, teria até mais, que são as possibilidades que estão ali em vermelho. mas aí você vai ver que isso vai gerar certas redundâncias. Então, como eu já apenerei aí pra vocês, o que é que vai interessar? Ó, o S é proporcional a R, o H é proporcional a R, tudo aí é proporcional a R. Então, as constantes de proporcionalidade é justamente aquelas S barra, H barra, S maiúsculo barra e Z maiúsculo barra. O que que é o S barra, é a semicorda. O que que é o H barra? É o apótenon. O que que é o S maiúsculo barra? É a semi tangente. E o que que é o Z barra? É a secante. Tá certo? Agora sim, é interessante você escrever isso aí com alguma abreviatura, cara, porque do jeito que eu escolhi aí, eu escolhi só pra ficar clara essa questão de quem é quem aí. Tá certo? Além disso, o R é proporcional a alguma das medidas aí. No caso aí, em 160, eu escolhi o R proporcional a Z. E a constante de proporcionalidade teria que ser o apótono. Isso é só uma questão de ver como é que tá a geometria lá em cima. Tá certo? Então, você tem várias possibilidades aí. O S pequeno em função do H pequeno e por aí vai. Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente que isso tudo tá ligado, na verdade, à questão da semelhança de triângulos, que a gente ainda não tá trabalhando aqui. Na verdade, a gente vai chegar a elas como consequência desses resultados. Tá? Mas assim, pra ficar bem claro, por exemplo, expressão 161, qual é a tua expectativa? Bem, o S é proporcional a R. E quem é o fator de proporcionalidade? Bem, é o S barra, até por definição. O que é o S barra? É a semicorda. Então, se você olha lá pro triângulo em cima, em preto, você vai ver que a relação entre S pequeno e R é justamente a semicorda. O S é a semicorda de um triângulo cuja a hipotenusa é R. Assim como o H vai ser o apóteno de um triângulo cuja a hipotenusa seja R. Tá certo? Então, a gente tá de fato fazendo essas correspondências aí. O que tá em azul tá justamente traçando essa correspondência que eu tô fazendo aqui pra vocês. Vocês estão vendo que essa nomenclatura toda já tá aí, ó. Já tá já tá cantando a pedra, né? Como se fala no jogo de dano. E 165 e 166 também é você insistindo aí, tá certo? Agora sim, é claro que vai chegar uma hora que vai se esgotar as possibilidades e uma possibilidade já vai tá entrando no campo da outra. Então, vai dar umas redundâncias aí. Então, assim, vamos rever essa terminologia porque é horrível você tá trabalhando com esse, tá certo? Carregando esse monte de letra aí. Então, o que que é a semicorda? Vai ser o que tá destacado aí em letra maiúscula. A gente vai chamar isso de seno. O que que é o seno? É a semicorda. O que que é o apótamo? A gente vai chamar isso de APT, tá certo? É o APT de alfa. O que que é a semitangente? É o tangente de alfa. E o que é que é o secante de alfa? É o sec de alfa, tá certo? Então, você vai ter a secante, a tangente, o apótamo e o seno, tá certo? Você já tá vendo que está chegando perto daquele que o professor da gente sempre falava, em seno, em cosseno. Veja que não apareceu o cosseno aí, né? Vamos ver, ele já apareceu logo aqui, tá certo? Agora sim, pra deixar bem claro, aquela redundância nas definições tem a ver, de fato, com aquilo que a gente tinha adiantado, com a semelhança de triângulos. Por quê? Porque se você trabalhar o S pequeno e o S grande, você vê que eles têm o mesmo pré-fator, então, tem como se relacionar eles entre si, tá certo? E aí você vê que quando você tá fazendo isso, você tá relacionando os lados do triângulo e você tá vendo que cada lado correspondente é proporcional, que é justamente o quê? A ideia da semelhança de triângulo. Isso vale tanto pra 172 como 174 e 176. No caso, o que é que você tá fazendo aí? Você só tá expressando o seno, o apótamo e o tangente, tá certo? Nas duas, nos dois triângulos. Não tem o que fazer. Agora, essas redundâncias, na verdade, fazem é que tenha uma relação entre essas medidas, entre esses, entre esses caras aí. Então, eles, eles não são soltos aí. Existe uma relação entre eles. Por exemplo, você tá vendo que se você trabalhar a 177, o que é que tá, o que é que tá dizendo aí a 177? Olha, o semi, a semicorda pode ser vista como o tangente de alfa vezes a, vezes o apótamo. Agora, como o apótamo, você pode escrever ele em função de R, então vai ter uma outra proporcionalidade aí que envolve agora o apótamo explicitamente, né? O APT de alfa. então, a última igualdade seria uma relação entre o S e o R, mas a relação entre o S e o R é justamente a semicorda, que é o seno de alfa. Então, você ganha em 178 que quem é o tangente, a tangente de alfa? É o seno de alfa sobre o apótamo de alfa. depois a gente vai rever essa questão, você vai ver que o apótamo na verdade é o que a gente vai depois definir como cossena aí, tá vendo? Como eu não quero ser o spoiler, tá certo? Então, o que que é o denominador? Bicho, o denominador é APT e o que que é APT é o apótamo, ok? Veja que isso aí já tá claro lá nas expressões que a gente estava trabalhando, por quê? Porque lá, se você deu uma paradinha lá e viu devagarzinho, existe de fato uma relação entre o S grande, que é a medida circunscrita, com as medidas escritas. E aí é S pequeno e H pequeno. Ora, mas S pequeno é a semicorda e o H pequeno é o apótamo. Então, como você escolheu agora essa nova terminologia, isso é a mesma coisa, não mudou nada. E se você trabalhar a mesma ideia pra 179, você vê que a secante de alfa é o invés do apótamo de alfa. Tá certo? Agora sim, já que você tá vendo para o ângulo alfa, e que tal ver pro ângulo beta? O ângulo alfa e o ângulo beta, eles estão meio que casados aí, porque se eu mexer em alfa e beta, é o ângulo correspondente, já que a gente chama de ângulo complementar, né? É o ângulo co, né? Tem o alfa e o co de alfa, que é o complementar de alfa, que vai dar o beta. Mas aí, veja, em 181, o que é que você tá vendo aí? o H que, se você olhar para alfa, ele é a semi, ele é o apótamo, né? O H, ele é o apótamo se você olhar em alfa, tá certo? Mas se você olhar em beta, o que era, não, não, veja bem, se você olha em alfa, o que que é o S? É pequeno, o S pequeno é a semicorda, e o H pequeno, o H pequeno é o apótamo, mas se você estiver olhando para beta, esse negócio é só inverter, cara. Para beta, o que era semicorda, agora, é apótamo, e o que era apótamo, agora, é semicorda. Então, assim, o que que é mesmo esse negócio de semicorda é apótamo? Agora a gente tá confuso, o que é, um é o outro mudando o ângulo aí, cara, tá certo? Então, assim, isso tudo é uma grande besteira, então, você pode dizer que o que se tá chamando de apótamo pra alfa não deixa de ser uma semicorda, só que é a semicorda de beta, que é o que tá em cento e oitenta e um aí, tá certo? O que é que isso aí tá te ensinando? Que, ó, o seno de beta é igual ao apótamo de alfa, e em cento e oitenta e dois, o apótamo de beta é o seno de alfa, que é justamente essa ideia que a gente tá trabalhando aqui, então, esse negócio de apótamo, você pode dispensar, ou você dispensa o seno, ou você dispensa o apótamo, ó, historicamente, os caras dispensaram o apótamo, tá certo? então, o que é que acontece? Ao invés de eu chamar de apótamo de alfa, eu vou chamar de seno de beta, então, você vai ter a semicorda de beta, mas quem é o beta? É o complementar de alfa, então, você tem a semicorda complementar, que é S, e você tá vendo que o que é que tá aí destacado em letra maiús, o S e o co, né? Então, você vai ter o cosseno, então, é por isso que esse apótamo, nos livros, nos nossos livros, nunca aparecia, mas, veja, meu amigo, o apótamo é o cosseno, no do nada, tá certo? Até porque, o que, que se ficou, aí, combinado, ficou combinado em salvar o seno, em detrimento do apótamo, mas eu poderia ter salvado o apótamo em detrimento do seno, aí, isso é uma questão, assim, de escolha e de, de tradição, tudo bem? Eu não vou querer inventar a roda aqui, então, a gente vai trabalhar do jeito que a tradição manda, certo? Então, nós vamos, ao invés de apótamo de alfa, a gente vai chamar isso de cosseno, quer dizer, o seno do complementar de alfa. Então, a gente vai ter que rever lá a terminologia, que o que que é o seno de beta? O seno de beta é o seno do complementar de alfa, mas o seno do complementar é o cosseno, que é o seno complementar, cosseno. Então, esse seno de beta é o cosseno de alfa. E o que que é o cosseno de beta? O cosseno de beta é o seno de alfa. E aí, agora, é só uma questão aí de adaptar essa nova terminologia. Então, em 188, você tem tangente vai ser a razão entre seno e cosseno. E em 189, a secante vai ser inversa do cosseno. O que antes era inversa de apótamo, agora é inversa de cosseno. E por aí vai. Agora, como você já viu que você pode estar trabalhando sempre com complementar, quem é a tangente do complementar? Você vai chamar isso de cotangente, tangente complementar. O que é a secante do complementar? É a cosecante. Tá certo? Então, aquelas medidas lá que antes era S pequeno, H pequeno, S grande, Z, viraram seno, cosseno, tangente, secante. E agora, ainda tem as complementares. Então, tem cosecante, cotangente. então, você conseguiu aí estruturar toda uma nova terminologia. E essa nova terminologia, a gente chama isso de quê? De trigonometria. Tá? E isso independe da situação, porque não é obrigado você estar lá com um polígono inscrito num círculo, não. Basta que você tenha aquela estrutura lá que foi determinada pelo semi-ângulo central. Quer dizer, você tem que ter o quê? Um ângulo e um triângulo retângulo. Basta você ter isso. Então, mais uma vez, a gente vai determinar outras terminologias aqui. Então, o o que a gente estava chamando antes de apótema e semi-tangente e tal, isso vai perder a caracterização. Por quê? Porque agora eu quero para um triângulo qualquer. Então, não necessariamente esse triângulo vai ser um triângulo associado a um póligono regular. Então, tudo bem. mas aí você tem que esquecer esse negócio de apótema e tudo mais. Então, como é que vai ficar? Você vai chamar um dos lados de hipotenusa, que no caso é o maior dos lados, e os outros você chama de cateto. Agora, como você tem um ângulo aí, você está compromissado com o ângulo. Então, na verdade, você vai ter um cateto que está oposto ao ângulo e um cateto que está adjacente ao ângulo. Você veja que a palavra apótema significa justamente adjacente. Então, você não está mudando nem nada aí na história, no final das contas. Você está só maquiando a situação. O que que é o cateto adjacente? Amigo, adjacente é apótema. Então, o cateto adjacente é o apótema. E, obviamente, o que você está chamando de cateto oposto é o a semicórdena. Então, quem é o seno de um ângulo alfa? Vai ser agora, nessa nova terminologia, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. A gente está combinando aqui de chamar cateto oposto de Y e hipotenusa de R. Então, vai ser Y sobre R. O R até o quê? Até em referência ao raio. Tá vendo? Mas agora, como a gente não quer compromisso nenhum com aquela terminologia anterior chama de R e R agora qualquer coisa. Desde que seja reconhecida como A hipotenusa. E, dessa forma, você pode determinar agora todas as outras. Quem é o cosseno? É o seno complementar e, portanto, o que era oposto passa a ser adjacente, então vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa que é X sobre R, que é essa equação 193. O que é tangente? A tangente que tinha a ver com a semitangente, por isso que o nome é justamente tangente, vai ser quem? Você viu que era seno sobre cosseno anteriormente, então vai ser a hipotenusa que está no denominador é cancelada ou vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente? Como está aí nessa equação 194. Tá certo? E todas as outras você pode ir definindo quem é secante inverso por cosseno, então é hipotenusa dividido por cateto adjacente que é igual a R sobre X e por aí vai. Muito bem, então agora você tem o que? Toda uma estrutura aí que você pode estar rodando aquela que a gente estava chamando de rodar aquela manivela e fazer o funcionamento da engrenagem. Agora, tudo isso, aquele N lá, perdeu certa significação. Então, na verdade, agora você vai ter seno de um determinado ângulo. É claro que se for um quadrado, o N igual a 4 corresponde a um alfa de 45 graus. Então, na verdade, você vai ter um seno de 45 graus, um cosseno de 45 graus, uma tangente de 45 graus. Então, assim, se você pegar todo aquele trabalho que nós tivemos anteriormente e você recodificar, traduzindo agora para esse novo contexto, você vai ver que você vai poder calcular pelo menos o seno e o cosseno e a tangente facilmente para esses ângulos aí, tanto de 30, de 45 e de 60. Por quê? 45 graus está associado ao quadrado. 60 e 30 graus vai estar associado com triângulo e hexágono. Tá certo? Então, 198 e 199 estão dando conta aí do quadrado. E o 200, 201 e 202 estão dando conta para o 30 graus e 60 graus. Tá certo? E você está vendo que, cara, certas coisas aí agora ficam muito claras. Por exemplo, o seno de 30 tem que ser com o seno de 60. Ora, mas é claro que é o seno do complementar, cara. E por aí vai. Você pode estruturar tudo isso numa tabelinha. Isso aí, em geral, é chamado de ângulos notáveis. Você está vendo que de notável não tem nada. Na verdade, é porque eles é o que puxam toda aquela sequência de caras que estão um em recorrência do outro. está certo? Essa é a questão da notabilidade desses ângulos. Então, você tem o seno, o cosseno, a tangente para esses ângulos aí. Se eu quisesse outros ângulos, bem, aí você teria que fazer a tradução de todo aquele outro trabalhão que você teve para cada um dos n's e jogar isso em ângulo. isso também não é difícil de fazer e você constrói o que a gente chama de tabela trigonométrica. Então, nessa primeira coluna aí, ao invés de botar n, agora eu estou botando o quê? Estou botando os ângulos. E ao invés de chamar isso aí de h barra e s barra e z barra, agora você está chamando de seno e cosseno e tangente. Quer dizer, você está vendo que toda essa estrutura está ligada às medidas de um círculo. Inclusive, você pode fazer o quê? Você pode calcular a área do círculo a partir agora dessa nova linguagem, que é o que a gente vai fazer num próximo vídeo aí. Agora, como você tem relação espitagórica, quer dizer, a hipotenusa ao quadrado igual à soma de quadrado de kt, você pode retraduzir essa questão toda para as razões trigonométricas. Então, assim, é só uma outra maneira de estar falando a mesma coisa. É como se você estivesse falando em outro idioma. Você estava falando em português, antes agora está falando em inglês. É a mesma coisa. é claro que vai ter suas vantagens. Você pode fazer o desenvolvimento, mas a ideia central é a mesma. Então, o que é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1? Bem, isso aí é o teorema de Pitágoras. Tá? Mas aí você está vendo para seno e para cosseno. Eu posso ver para as outras? Posso. Se eu ver agora em termos de secante e tangente, porque a secante tem a ver com o segmento secante e a tangente tem a ver com a sem tangente. Então, isso vai gerar a mesma proposta. Só que aí agora você tem secante quadrado igual a 1 mais tangente quadrado. E a corsecante com a cotangente é só pegar para os complementares. em vez de você considerar para alfa, agora eu estou considerando para beta ali, como está na equação 213. Só que 1 é o cor do outro. O tangente de beta é o cotangente do alfa. Então, se você leva em consideração, você ganha para a corsecante. O corsecante quadrado é 1 mais cotangente quadrado. E a redundância que antes, o que eu chamei de redundância, na verdade, é que se você trocar alfa por beta na primeira lá que a gente obteve, você vai chegar na mesma expressão. Então, o que é seno para beta é cosseno para alfa e vice-versa, e na verdade, você vai chegar na mesma coisa, que é o que está destacado na 221. Então, é só uma questão de sair brincando com essas coisas. você vai ver que uma hora, é claro que isso vai se esgotar e vai começar a ter repetições. Por último, nós vimos que se você tinha um polígono com um lado dobrado, você poderia fazer a relação com o polígono imediatamente anterior. Como é que eu posso traduzir isso aí? Bem, se você dobra o lado é porque você está pegando o ângulo central e dividindo no meio. Então, isso na verdade é uma relação entre o seno do que a gente está chamando de ângulo metade, tanto o seno como o cosseno do ângulo metade. Você pode relacionar eles com o seno e o cosseno do ângulo, que na verdade vai ficar só com o cosseno. É justamente por isso que eu escolhi lá o S ou foi H, agora não vou lembrar, mas é justamente para dar conta dessa expressão que está em 223 e 225, que é uma maravilha, porque se você sabe o de 45 graus, você vai conhecer o de 45 dividido por 2. e dado esse, você vai saber o da metade e o da metade, então você pode, isso aí é uma fábrica de determinar tabelas trigonométricas. Muito bem, então assim, considerações finais. Vamos dividir as conclusões em duas partes. primeira parte é relacionada ao quê? As medidas do círculo, então quem é o comprimento do círculo? É 2πr. E quem é a área do círculo? É πr ao quadrado, lembrando que π é aproximadamente 3,14. Agora, se você olhar essa questão toda do ponto de vista trigonométrico, aí a gente vai para as conclusões parte 2. você vai ter que você pode definir o seno, o cosseno e a tangente, e a parte dele você pode definir secante, cosecante, cotangente, e essa estrutura toda tem uma série de regras a ser atendidas, que é justamente o teorema de Pitágoras, escrito de diferentes maneiras, tá certo? Em particular, a expressão 3, que é o seno quadrado, mais o cosseno quadrado, isso aí tem que ser igual a 1, que é chamado de relação fundamental da trigonométrica. Tá certo? Tá sim, o que que vem pela frente? Bem, olha, na verdade, abriu aí várias questões, eu vou tratar de uma aqui, que é, bem, você pode continuar trabalhando essa teoria trigonométrica aí, então agora a gente iria ampliar esse conceito, tá? Isso vai gerar uma ideia que é chamada ciclo trigonométrico, que tá associada a essa figura aí, que tá associada a todo aquele trabalheiro que nós tivemos, então é isso aí, tudo bem, não é, assim, vai ser, vai ser dado continuidade a essa questão, tudo bem, o que mais? Nós temos que desenvolver mais essas propriedades, até pra chegar a obter as expressões do arco metade em cima já daquela nova estruturação que foi formalizada. Em particular, tem dois resultados importantes, que é o 226 e o 227, que é o que? É o seno e o cosseno da soma e da diferença, por isso que tem mais ou menos, de dois ângulos. como é que fica a soma agora? Você vê que fica um negócio um tanto, não é tão simples de estar vendo isso aí, tem que trabalhar essa questão aí. Bem, essa é uma saída, essa é uma perspectiva, a outra é calcular a área do círculo dentro agora dessa estrutura também, que eu acabei não explicando aqui, tá certo? Mas assim, com isso a gente encerra aqui essa apresentação. agora seria o que? Seria a oportunidade da audiência de estar fazendo perguntas, tirar dúvidas, fazer comentários, a parte mais legal, tá certo? E você pode eventualmente estar fazendo a sua pergunta, o seu comentário aí embaixo. E com isso a gente encerra a apresentação. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.